E aí pessoal, tudo bem? Tá começando mais um resenha financeira aqui no canal do Analfutura. Hoje a gente tem um assunto polêmico, um assunto que muito se fala tanto no YouTube e nas meias sociais. O futuro do day trade. E aí Bruninha, polêmica isso, né? Muito polêmico esse assunto. Está sempre em alta, né? Está sempre em alta. Day trade. Sempre envolvido em polêmicas. E pra isso a gente trouxe o Alex, certo Alex Martins? Certo, vamos ser aqui verdadeiros, diretos. Sim, sim. Vamos aí falar sobre esse tema que é polêmico, tem trazido algumas enquetes também polêmicas. Muita especulação sobre. Muita especulação. E vamos ser diretos. Exatamente. Fica aí que o resenha está só começando. E antes de começarmos a falar sobre esse assunto polêmico que é day trade, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também se inscrever aqui no nosso YouTube pra não perder nenhum conteúdo no Analfutura. Não é isso, Angelo? É isso mesmo. Toda quinta-feira um grande assunto para os investidores. Hoje, Alex, bem-vindo mais uma vez. A gente vai falar do futuro do day trade, mas a verdade é que o day trade evoluiu bastante nos últimos tempos. Você que trabalha aí há algum tempinho, né? Olha, Angelo, primeiro, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês novamente. É uma honra aí, sim. Eu colocaria esse tema do day trade. Eu presenciei isso. A mesma coisa colocando, fazendo uma simples comparação. quando o pregão ia acabar. Eu que estava no pregão, a galera ficava aquela coisa. O pregão vai acabar, não vai acabar. E é assim, fazendo uma comparação, é como se a gente estivesse falando, o day trade vai acabar, não vai acabar. E fato era que era uma mudança de dinâmica que, para as operações, era completamente surreal. Você estava saindo ali de uma negociação viva-voz, através de gestos, onde você fechava com um cara que estava do outro lado da roda. A chance de dar um erro operacional era gigantesco. Então, você tinha lá N variáveis, né? Só que, do mesmo tempo que eu nunca fui bem como operador de viva-voz, eu me destaquei quando virou eletrônico. Perfil mesmo. Então, eu acho que, assim, esse papo em cima do day trade, se vai acabar, se não vai, eu acho que acabar não vai. Claro que nós vamos ter mudanças, principalmente tecnológicas, né? Sim. Que já vem evoluindo bastante também, né? Exato, que já vem evoluindo. Porém, quem está aqui nos assistindo, nos escutando, tem que ter na cabeça que quem move os ativos são grandes players. Então, assim, para a gente falar que o day trade vai acabar, precisaria ter uma mudança gigantesca na atuação desses grandes players. E quando a gente fala de grandes players, a gente está falando que, basicamente, do que é negociado hoje na Bolsa, somente 20% do negociado é carregado como posição, vamos considerar, de um dia para o outro. Mas pode ser até mais, né? Pode ser estrutural de um mês, dois meses. Então, você percebe que tem uma grande quantidade de contratos negociados no intraday que vai para o day trade. Isso. Então, falando nisso, né, Bruninho, porque o day trade mesmo que a gente conhece, que a gente está falando hoje, ele tem uma função também na Bolsa, né? De gerar liquidez, ele já tem uma função no mercado também, né, Alex? Tem, tem. E, assim, um dos fatores que faz, por exemplo, eu que já passei por um fundo, por outras entidades institucionais, quando você tem uma volatilidade muito grande, é natural que o gestor, ele chegue para você e fale assim, olha, como o cenário é incerto, né, e o gestor gosta muito dessa palavra, o cenário é desafiador. Desafiador, essa palavra... Falou desafiador, você pode ficar preparado que vai vir o seguinte, fala, cara, você não vai fazer posição, você vai fazer giro, né? E no linguajar do mercado, fazer giro, são operações que pode estar como, tanto como day trade, como posições rápidas de um dia para o outro. Nada muito alongado, olhando para um cenário de mais longo prazo, porque o cenário é desafiador, né? Então, o gestor falou isso, né, a volatilidade aumentou e o cenário é desafiador, não restam muitas opções na mão daquele trader de fundo, né, ou mesmo aquele trader de tesouraria, que não ser a fazer day trade, né? E até por isso que às vezes o mercado fica essa bagunça intraday, onde ele faz máxima, volta para a mínima, volta para a máxima, tudo isso é reflexo de volatilidade. Fala, Ebrunha, pode falar? E o fato é que o Alex já viveu essa mudança, né, do pregão viva-voz para o pregão eletrônico, e que já está no mercado há tanto tempo, já deve ter percebido que o mercado, ele muda constantemente, né? Até uma coisa que a gente costuma falar sempre para quem é day trader é que tem que estar sempre apto a mudanças, né? Acompanhar as mudanças do mercado, ajustar a estratégia de acordo com o mercado mesmo, né? Então, essas mudanças, para quem opera day trade, já vem acontecendo, né? Já, e eu vou passar aqui as fases que eu coloquei de mudança que eu considero estrutural no mercado. A primeira, né, quando eu saí do viva-voz e fui para o eletrônico. A segunda, quando você teve a implementação de operações via algoritmos, porém algoritmos passivos, tá? E depois a implementação de algoritmos ativos. Até quem está escutando, eu vou acabar explicando qual a diferença de um ou de outro, né? O algoritmo ativo, lá por mais ou menos 2011, acho que 2010, que a gente começou a perceber a... Algoritmos, você está falando de robô, né? Os algoritmos, é isso, os robôs. Quando a gente começou a perceber os robôs passivos, eles eram robôs que ficavam pendurados no book, né? Ficavam ali no book de ofertas, mas fora do preço do que estava sendo negociado. Então, esses eram algoritmos passivos, que normalmente buscavam alguma distorção de mercado, mas não ele sendo o principal player que ia levar para essa distorção de mercado. Então, ele ficava ali buscando algumas oportunidades, mas de forma passiva no book. E depois, quando veio, essa foi a segunda mudança que, para mim, foi muito estrutural, e onde eu tive que me readaptar. E também foi uma das mudanças que, quando começou o robô passivo, começou também as fake news, né? Falando o mercado vai acabar, porque agora o robô vai dominar. E essa foi a segunda mudança. E a terceira mudança foi quando os algoritmos começaram a ficar mais ativos. De todas essas três mudanças estruturais, a terceira, para mim, foi a, para quem era já um pouco mais antigo no mercado, a mais difícil. Por quê? Porque eram operações rápidas, não tinha um padrão, né? Quando você identificava um algoritmo passivo, e você identificava um padrão, como que ele atuava, você se adaptava naquele dia, naquele intraday, para fazer o day trade em cima daquele algoritmo passivo. Quando ele passou a ser ativo, já não existia um padrão. E para quem faz day trade, você ter um padrão, você ter um estilo operacional, acaba facilitando muito o seu trabalho. E aí, quando chega um participante que bagunça um pouco esse seu estilo operacional, acaba dando um nó, às vezes, na sua cabeça, no seu emocional, e fazendo você, às vezes, cometer erros que você não cometeria na parte de gerenciamento de risco. Por quê? Porque você passa a começar a ficar com raiva do robô ativo, né? Quantas vezes o cara, ele tinha um setup muito bem programado, por análise técnica, ou seja, por tape reading, seja qual fosse o estilo operacional, mas quando ele viu o robô bagunçando o mercado, ele começava a ficar com raiva, e tentava, de alguma maneira, provar para ele mesmo que ele estava certo, que o estilo operacional dele era ganhador. Sim. E muitas vezes era onde a gente tinha aquele dia de fúria, né? A pessoa acabava perdendo mais do que poderia, e aí começa de novo, né? Misturava tudo aí, o operacional com o emocional, e o mercado. Esse é um dos grandes desafios do day trader, né? Encarar o seu próprio emocional, né? Alex, aí você está falando aí também um pouquinho, né? A gente está falando do futuro day trader, mas é importante a gente saber um pouquinho do passado, né? do passado, do presente, né? Porque o day trade, igual você falou, que 80% das operações são day trade. Então, onde o day trade está presente? Está presente em bancos? Está presente em fundos? Como é que é? Olha, vou pegar dados... As operações não só, obviamente, que os ativos são um pouco diferentes, são mini contratos, mas esse estilo operacional, esse estilo de investidor agressivo, ele está presente em quais instituições? Os grandes players, é isso? Onde eles estão? Não, eu vou pontuar para vocês, mas só antes de eu pontuar, aí o que acontece? Aí esse cara que fazia auto-sabotagem, que perdia aquela grana no day trade, vinha os outros de fora e falava, está vendo? Eu falei para você que day trade não era para você. Então, quer dizer, você percebe que não é o operacional, né? O cara se auto-sabotou, ficou com raiva. E se você vai com esses vieses de vingança para o mercado, você vai estar em desvantagem. Tem paixão, né? Você vai estar em desvantagem. Agora, voltando, quem são os principais players que fazem, que movimentam o mercado do day trade? A gente pode colocar os principais mais ativos. Primeiro, o investidor não-residente, principais hedge funds. Hoje, eu posso colocar para vocês que a gente tem um grande participante, eu não vou colocar o nome dele aqui, mas é um fundo quantitativo norte-americano, que ele é muito atuante no mercado brasileiro. Teve uma performance não tão boa, mas eu não considero que ele seja ruim. Eu acho que quando você traz um algoritmo quantitativo, e quando a gente fala algoritmo quantitativo, a gente está falando de algoritmo que se baseia em estatística, não é quântico de física, porque quando a gente fala algoritmo quântico, para quem não conhece, acha que é alguma coisa... É, porque no day trade a gente tem três metodologias, vamos dizer assim. Análise gráfica, a parte do tempo reading, a parte quântica e quantitativa. Quantitativa. E qual outra, Bruninha? Acho que é isso, né? Não, tem três. Fluxo, análise gráfica... E a fundamentalista, né? Não, fluxo, tempo reading, análise gráfica e quântica. Tipo para quem assiste Billions, né, e vê ali a ex-capital operando em diversos mercados, né, temos os fundos operando aqui no Brasil também, né? Exato. E aí não dá para você falar que um fundo desse, por ter uma performance ruim no Brasil, ele é ruim. Não, eu acho que tudo que é quantitativo e mexe com estatística, o principal fator desse fundo que vai fazer ele ser rentável no longo prazo é o banco de dados. Então, isso que é valioso para um fundo quantitativo. Então, como a gente tem um mercado que o banco de dados é muito diferente do americano, até pelo volume, esse fundo, ele acaba às vezes tendo... É muito menor, né? É muito menor. E ele começa... Às vezes ele tem uma mão maior no mercado brasileiro do que ele imaginava. Do que ele imaginava. Então, na visão dele, ele está ali calibrando, né? O position sizing que a gente fala, que é o tamanho que ele vai operar, e ele acha que é um tamanho adequado. E dentro desse fundo tem quantos traders assim operando? Como é que é a decisão lá dentro? Como é a estrutura? Olha, eu... O que eu conheço é base internet, né? Mas são pouquíssimas pessoas, né? E assim, a última vez que eu tinha visto os principais cabeças mesmo, não saía de 7, 8 pessoas. E é um fundo que está em todos os ativos do mundo todo, globalmente. Então, assim, é um fundo que acaba distorcendo muito o mercado, até por não conhecer. E aí, voltando para o assunto de day trade, né? E também de quem é que move esse mercado, dados da B3 mostram que 51% a 53% das operações feitas no mercado B3 são investidores não residentes. Ou seja, estrangeiros. Estrangeiros. E aí a gente coloca, então, tanto fundos... A B3 não faz essa diferenciação, né? Então, a gente coloca tanto fundos quantitativos como hedge funds, que seria, na nossa visão aqui, os fundos multimercados, tá? E aí você tem uma outra parcela que é dividida os outros 49%, 48% que entra fundos multimercados aqui, tesourarias... Tesourarias, né? Isso. Depois, alguns participantes, como seguradoras, outros representantes, e aí vem, por último, ali a pessoa física. Então, você percebe que, assim, não é a pessoa física que vai mover esse mercado, né? Existe, antes de chegar ali na figura da pessoa física, você tem muitos outros players institucionais. E eu acho que, assim, antes da pessoa questionar se o day trade vai continuar ou não, qual visão que ele vai ter sobre o day trade, ele precisa conhecer quem é que move o mercado. Sim. Porque enquanto esses players, né, tiverem no mercado, a chance de você fazer o day trade, ela vai existir. Aham. O que eu acho que mudou, e isso, cara, indiscutivelmente, até por mim, tá? Que eu era uma pessoa que fazia muitas operações no dia. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei, na época que eu mais operei e operava o dólar padrão, porque o mini ainda não tinha essa liquidez que tem hoje, eu cheguei a operar 25 mil compras e 25 mil vendas de dólar padrão. Caramba. No mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Você almoçava, Alex? Então, você imagina a frequência de operações que eu fazia. Aham. Sim. Hoje, eu posso falar pra vocês que o mercado me dá situações claras pra fazer de day trade, três, quatro no máximo. Então, eu acho que isso mudou, e a dificuldade de quem era do passado, de um pregão mais antigo, tem mais tempo de mercado, a dificuldade que se tem hoje é justamente você mudar esse estilo operacional. Você sair da alta frequência, e aqui eu não digo alta frequência robô, eu digo a pessoa mesmo, fazendo 40, 50 operações por dia. Eu acho que hoje não tem mais espaço pra essa pessoa no mercado. ela pode ter um espaço de um, dois anos, mas no longo prazo, isso acaba, até por fator psicológico, eu acho que o psicológico, ele é muito abalado quando você entra no overtrading, naquela situação de você fazer muitas operações. E aumenta mais o risco também das operações. Aumenta mais. E chega uma hora que você foge do seu operacional. Porque você estuda tanto pra chegar numa condição onde você fala, não, esse meu setup aqui funciona. E eu não tô falando setup, eu não tô falando nenhum indicador que você vai lá e instala no seu computador, não. Tô falando setup mesmo que você, um trade sense que você acredita ser confiável. E eu acho que quando você encontra esse trade sense confiável, e você não cai no overtrading, eu acho que pra você o day trade nunca vai acabar. Embora você tenha que conhecer quem são os participantes que movem o mercado. E eu posso falar com toda certeza, não é você pessoa física, que movem o mercado, não é. É que nem aquela imagem, né, do tubarão e a sardinha. Pedi pro barba eu colocar aqui no vídeo, né, o tubarão e a sardinha, indo atrás do tubarão. Então, é bem isso, né, quem movem o mercado realmente não é a pessoa física, né. Exato. E com esse outro estilo operacional, Alex, que você comentou ali de duas a três operações, três ou quatro operações no dia, né, que o day trade acaba oportunizando pra você com a sua estratégia, né, tem algum horário que você vê que costuma acionar mais essa estratégia que você utiliza, ou... Ó, eu gosto de primeiro falar pra quem não tem esse conhecimento de institucional, bate ali o sininho das nove horas, né, a galera tem aquela imagem de que tá todo mundo a posto, né, trade, gestor, tesoureiro. Sim, sim. E eu sinto informar... É tipo uma corrida. Mas as nove horas só tá você lá, a pessoa física, pra clicar. Porque no institucional é normal você ter todo dia o que a gente chama de comitê matinal, onde você vai sentar com o gestor e economista, né, pra discutir quais os principais drivers do dia e como aquilo pode impactar o portfólio que você tem... É... Baseado nas bolsas internacionais que já abriram mais cedo... Isso, e qual o impacto que pode ter... De repente, se teve alguma notícia no dia que ela mexe a sua posição estrutural de longo prazo, então vamos imaginar aqui um copom, tá? É um copom pra daqui 12 meses o Banco Central sinalizou uma taxa de juros pra 12 meses, só que um dia anterior você teve um diretor do Banco Central que causou uma dúvida em relação ao ciclo final por uma fala. Então você vai estar naquele comitê de manhã discutindo, olha, mas aquele diretor do Banco Central ontem falou uma coisa que o ciclo final da taxa de juros pode não ser mais aquele que o Banco Central tava falando. Então você, naquele dia, conversando com o economista e com o gestor, talvez você comece, então, a recalibrar o que você achava a sua posição final e talvez você tenha que aumentar ou diminuir a sua exposição. Então isso sempre acontece no comitê matinal que você tem com o gestor, com o economista... Como é que o trader faz isso? Ah, não tem como. Não tem como. Aí o que que eu, Alex, surgiu até por ter passado por essas situações. Se você quer operar, de repente, e você viu uma situação onde dá pra você se expor às 9 horas da manhã, por exemplo, num leilão de abertura... Como o Nick faz na sala ao vivo o tal do leilão do sucesso... Isso. Aliás, o Nick tá acertando bastante os leilões de abertura. Sugiro que vocês passem por lá. Usando cada vez títulos mais legais, né? Então o que que eu sugiro? Que a pessoa vá preparada, primeiro, com uma mão reduzida, tá? E segunda, você vai ter um mercado que provavelmente pode não ter defesa. Você pode ter um mercado muito mais de giro. Você pode identificar a oportunidade, mas não vai ser aquela primeira hora que vai definir todo o mercado. Tá, então a primeira hora seria o primeiro momento e depois? Aí o segundo horário que eu considero mais interessante pra um trader buscar uma oportunidade é a abertura de Nova York, tá? Tanto pra quem opera dólar, pra quem opera índice e operações. Sim. O dólar, ele tem uma dinâmica diferente porque você tem as formações da Petax, que é que vai formar o câmbio oficial do dia. pra liquidação de contratos indexados ao dólar. Então aí você tem os horários da janela, que é às 10, às 11, ao meio-dia e a 1. Então, quando você identifica algum fluxo, né? E aí quando a gente fala em fluxo, seria compromissos de entrada ou de saída de dólares pelos participantes que negociam um contrato futuro. Então você pode ter um importador fechando algum contrato com o mercado externo e ele vai ter que acessar uma linha de compra de dólares pra poder honrar os seus pagamentos. A mesma coisa acontece ao contrário quando a linha é com o exportador. Então quando você identifica isso, você sabe que nesses horários que eu falei, você vai ter algum fluxo um pouco maior e pontual, quando a gente fala de dólar, né? E quando a gente fala em ações, e aí é importante a gente acabar separando, né? Índice dólar de ações, porque muitas vezes a ação, você tem a presença de grandes pre-institucionais por algoritmo. Então se o gestor, ele quer comprar determinada ação, ele não vai chegar lá às 10 da manhã, vai comprar tudo que ele precisa comprar e vai embora. Não, ele coloca essa compra parcelada no algoritmo. E muitas vezes se é uma compra monstruosa, né? Uma compra de grande volume, ele coloca aquilo e o robô vai ficar comprando o dia inteiro. E se você identifica isso, você vai estar num trade que provavelmente ele vai ser direcional o dia inteiro. Coisa que dificilmente pode acontecer com dólar ou com índice. Sim. Porque o índice e o dólar, ele sofre aquela metodologia de ajuste e margem. Então muitas vezes o grande player, ele tem a condição de pagar o ajuste, mas o book dele está totalmente alocado para uma posição estrutural, e o gestor não consegue dar condições para esse trader passar posicionado um dia para o outro. Então muitas vezes ele tem que acabar zerando no final do dia, mais ou menos perto ali do horário das 5 horas, que é quando quem faz a administração dos fundos acaba apertando lá o gestor para falar, olha, você vai ficar com essa posição, ou você vai colocar margem, você vai zerar, o que você vai fazer? Coisa que a ação não tem. A ação, o cara, quando o gestor quer encarteirar aquela ação, e muitas vezes ele compra num dia, ele compra no outro, ele compra uma semana inteira, porque o volume é tão grande, e ele não consegue fazer toda aquela locação num dia. E aí por fim, o último horário que eu considero que é bom, que é assim, melhor para se operar, é após as 2h30. Por quê? Porque grandes gestores e grandes traders também almoçam. Almoçam. A gente pensa que é só a gente, né? E por incrível que pareça, tem muito cara que fica ali na frente do computador e não almoça. Achando que vai ter a oportunidade do dia ali. Enquanto que os profissionais, eles almoçam. Olha a curiosidade, né? Então, tanto os traders como os gestores, eles almoçam. Então, acabou uma hora, vão almoçar e volta ali mais ou menos 2h30, 2h. Então, eu gosto de olhar para a segunda metade do pregão só depois das 2h30. Entre 2h, 2h30. Depois, até mais ou menos ali o horário das 5h. Esses são os horários que eu considero para operar. Então, se você for contar, por isso que eu falei, você vai ter 3, 4 oportunidades boas de identificar alguma operação. não mais aquela que era antigamente, que você tinha, sei lá, 90, 100 operações durante o dia. Então, Alex, falando um pouquinho também de evolução dessa parte de day trade, aí você falou da parte dos players, dos grandes players, mas também tem aqui os outros players, que são quem? A plataforma, as plataformas, a parte de tecnologia e a B3 também, né? Que é uma participante aí do mercado, né? Então, e eles estão evoluindo muito, né? Estão investindo muito. A bolsa investe bastante, tanto na parte de tecnologia lá deles, a parte educacional. Quer dizer, então, há um futuro ali, um médio prazo, né, Bruna? Acho que o day trade está garantido, dependendo desses players aí, então. Eu acho que sim, mas a gente tem que ter, como também, né... Agora a gente tem replay de mercado, tem simulador, tem vários setups, igual você falou, né? Isso, mas eu acho que é duro falar isso, né? Mas acho que assim, Ângelo, são pouquíssimas as pessoas que começam dedicando como deveria ser a parte do estudo, tá? Se você tem uma porcentagem alta de que pessoas não evoluem no day trade, você tem uma parcela mínima que evolui, a maioria das pessoas que está chegando, ela se autocoloca nessa parcela mínima. Então, ela se julga, e muitas vezes até pela formação. Eu conheci e acabei dando algumas mentorias pra médicos, advogados, que pela qualificação profissional, ele já se autocolocava ali naquela margem mínima de participantes que tem sucesso no day trade. Porque achou que, né, tanto que estudou pra ser um médico, o tanto que estudou pra ser um advogado, já estaria capacitado pra ser um trader. Eu sou advogado também, né, Rony? Pra ser um trader. Eu sou advogado, mas não exerço. Acabei optando pelo day trade. Aliás, né, quem está aqui escutando, eu, tudo que eu tenho hoje, praticamente 99,9% foi no day trade. Esse 0,01, que às vezes eu posso ter tido de resultado sem ser no day trade, provavelmente eu esqueci de zerar e fiquei posicionado. Porque não era a minha intenção ficar posicionado. Entendeu? Então, assim, 99,9% que eu tenho conseguindo day trade, esse 0,01% provavelmente deve ter vindo de um erro operacional e acabou virando um swing trade de um dia pro outro. Então, a pessoa, ela se julga qualificada e acaba deixando de lado esse estudo prévio que você tem que ter até da plataforma. Sim, sim. Porque tem algumas pessoas que acabam chegando no mercado financeiro e acham que a plataforma é só o botão de compra e de venda. E aí, quando ele, por exemplo, ele vai ter a primeira surpresa e acaba perdendo mais do que ele imaginava, ele acaba descobrindo que a plataforma também tem gerenciamento de risco. Só que aí, quando ele vai olhar a parte de gerenciamento de risco e fala, ah, não, é muita coisa, eu consigo fazer isso aqui sozinho. Sozinho. E aí, vai, tem uma outra surpresa porque a gente é muito suscetível ao psicológico. Sim. Então, assim, você percebe que você colocar a culpa no day trade é muito fácil, né? Só que você não olha o que você tem que fazer antes pra chegar ali na condição de realmente ter uma sustentabilidade no day trade. Sim. E você pegou tudo isso aí, né? Desde o comecinho das plataformas mais simples. Ô, Ângelo, eu peguei isso e, assim, muito mais. E da pior maneira possível. Tá, a evolução foi muito grande. Porque você não tinha simulador. Sim. Você não tinha simulador. Sabe que quando eu entrei no mercado já não tinha simulador. Simulador que tinha era aquele com 15 minutos de delay. Aí ficava fácil, né? Exato. Qualquer um virava o rei do day trade. Vinha o que acontecia no mercado e depois operava com delay. E o mais louco, Bruninha, é que, assim, hoje, como analista CNPI, pra quem não sabe, o analista CNPI, ele não pode operar a conta real do ativo que ele tá dando o call. Sim. Só que por eu nunca ter usado o simulador, né, quando eu comecei e não tinha o simulador, é surreal como eu não consigo olhar pro simulador como simulador. Então, muitas vezes, eu tava numa sala ao vivo e operando com a galera e você fica nervoso mesmo até por ser simulador, porque você nunca usou o simulador como simulador. A sua vida inteira você sempre usou conta real. Então, até pra mim que tô começando agora a ter que usar o simulador por conta das operações ao vivo, é surreal, porque você fica tenso. e até, né, você começa a pensar, você fala, Alex, calma, né, você tá no simulador, você tá com a galera, tá tudo sob controle, é só fazer o que você sabe fazer, mas a apreensão continua. Sim, o Alex fez o caminho contrário, né, o que a gente recomenda pra quem tá começando é começar pelo simulador pra sentir o mercado primeiro, pra primeiro aprender, aprender plataforma, operacional, controlar o emocional. O Alex, ele já veio das operações na conta real, né, e agora tem que operar pelo simulador por conta do CNPI, né. E isso, Bruninha, foi por conta do day trade. Essa minha vinda, né, de sair do ambiente institucional, de sair do ambiente de trade ali só de patrimônio próprio, aconteceu em 2020. Como a pandemia acabou fazendo muitas pessoas trabalhar em casa, acrescente por educacionais de day trade, tanto é que o day trade chegou, eu não lembro em qual mês foi, chegou a ser a palavra mais procurada no Google, eu comecei a receber uma demanda nas minhas mídias sociais muito grande, se eu não dava mentoria, se eu não dava algum curso, e eu percebi que tava acontecendo alguma movimentação no mercado financeiro, por parte da pessoa física, que eu não tava acompanhando, né, então eu comecei a pesquisar mais, e aí foi quando eu percebi que você tava tendo uma explosão por procura de cursos de day trade. E aí, analisando alguns conteúdos, e eu não culpo as pessoas que criticam os cursos de day trade, porque tem muito curso por aí que é caro e não te agrega nada, né, muito menos na parte de gerenciamento de risco, e ali eu vi uma oportunidade como um bom operador que eu sou, como um bom visionário de oportunidades, eu falei, gente, eu tenho aqui uma experiência e você tem uma oportunidade no mercado, então assim, eu nada mais fiz do que ir buscar essa oportunidade. E é legal, né, Bruno, você também é analista, o Alex é analista CNPI, pra quem não sabe, né, é uma profissão, já que ele não pode sair falando qualquer coisa, também quando ele dá o curso, isso que é importante, aí a CVM tá em cima, é o xerifão do mercado financeiro, então ele tá em cima dessas pessoas, tem muita diferença dessa parte de venda de curso, né, tem, então Alex, por exemplo, a pessoa que tá procurando o curso, eu particularmente já indicaria um analista CNPI, Bruna, pra procurar, pra não só o curso, mas acompanhar na sala ao vivo, acompanhar essa pessoa que ela tá falando, ele falou, não pode dar um call e operar o mesmo ativo que tá dando o call, então acho que isso é importante também, você não pode falar qualquer coisa, o Alex nunca vai chegar e vai falar, você vai ganhar um milhão de reais por mês fazendo day trade, ele não vai falar isso. É, até porque eu acredito que assim, com essa explosão do marketing digital, realmente essa questão de, essa explosão de cursos, realmente acabou acontecendo, principalmente na pandemia, conteúdo, até essa questão mesmo de conteúdo sobre bolsa, sobre mercado financeiro, era algo que há alguns poucos anos atrás não era tão, tão visto, né, na internet, realmente hoje a gente vê bastante conteúdo com esse assunto. Porém, é isso que é bacana, né, por exemplo, o Alex que tá aqui hoje como CNPI, o Alex que tem uma experiência de fato de mercado de alguns anos, alguns, só pra ser modesta, né Alex? Esse ano eu faço 22 anos de mercado. Olha só, quase, não vou nem falar que é quase minha idade, mas... Pegou só umas 10 copas aí, né, tá bom, né. várias eleições, hein, o Alex vai... Seleções copas... Tem que vir com a gente fazer um próximo exemplo pra falar de como foram as eleições do Lei 3. Retrospectiva de 20 anos, a gente... Retrospectiva. Não, mas voltando, o Alex, ele tem essa bagagem e agora tá aqui pra disseminar isso pras pessoas, porque realmente é um conteúdo que as pessoas estão buscando e que falta realmente um conteúdo de qualidade, com profissionais que realmente entendem do mercado, né, porque muitas vezes é fácil a gente pegar aí vou lá, faço uma operação com alguém, filmo ela e divulgo na rede, nas redes sociais que estou dando um curso de day trade com a estratégia X. Exato. você acha que também o futuro do day trade pode ser isso também? Dar uma selecionada nas pessoas com questão de ser analista, uma formação, como é que você vê isso aí? É, eu acho que, primeiro, né, tem que existir um, não só por parte, é claro, do profissional, mas até pelos órgãos que fiscaliza, explicar o que são aquele monte de letrinha que tem atrás de cada nome, então, por exemplo, existe... Porque tem muito influenciador também, tem um monte de coisa, né? Tem, e assim, claro que se uma pessoa chega hoje no mercado financeiro, ela sabe o significado de CNPI, ela não vai comprar um curso, ela não vai seguir a recomendação, ou ela não vai dar tanto valor para uma influência que não sabe o que é o CNPI. Para quem não sabe o CNPI, demanda muito estudo, demanda você, sabe, uma dedicação, eu vou dar um exemplo ao OAB, né, eu tenho o OAB, e eu estudei... Uma comparação boa, hein? Agora vai, hein? E eu estudei para o OAB por oito meses, dia, final de semana, direto, né, e me dediquei muito. Para o CNPI não foi diferente, então foram ali mais ou menos sete meses de estudo. Então, quando você coloca, né, os dois órgãos e sabe a dificuldade que é, você está sendo orientado por uma pessoa que tem ali alguma certificação, tanto da CVM como da PIMEC, você sabe que não é pouco que aquele analista sabe, né, porque ele passou por uma prova que realmente não é fácil, então ele não está ali falando sobre day trade da boca para fora. Eu vou dar um exemplo. Eu tive, tive alguns alunos que era recorrente, isso, o cara, ele falava assim, olha, Alex, eu operei o mês inteiro, eu ganhei 21 dias no mês e no último dia eu devolvi tudo. Então, você chega para uma pessoa dessa e fala assim, olha, o seu problema não é saber ganhar, o seu setup está funcionando, o seu trade 6 está funcionando, porque você ganhar 21 dias, eu lembro nas minhas melhores épocas, tudo bem, eu tinha mês positivo, mas eu não vinha de uma sequência de 21 dias, eu ganhava um, perdia outro, ganhava três, ganhava, perdia um, então assim, isso era muito comum. Então, simplesmente, para uma pessoa dessa, você ensina um, que é muito usado hoje no institucional, que é o Value to Risk, que é o valor que você vai colocar para o risco, você ensina uma coisa dessa para um cara que já tem uma sequência de ganho dessa, ele consegue resolver um problema que teoricamente é fácil, é difícil aplicar, a matéria, um Value to Risk, você explicar o que ele tem que fazer, vai depender dele, a matéria em si não é difícil, agora a aplicabilidade é difícil, porque vai depender dele, ele vai estar sozinho lá na casa dele, o Alex não vai estar do lado dele, para falar, olha, você está fazendo errado, e você está passando do seu limite, então, assim, existe uma grande parcela do insucesso no Day Trade, que vem do gerenciamento de risco, não vem do Day Trade, entendeu? Sim. Então, você não pode falar que, por exemplo, o Day Trade vai acabar por conta do mercado ser como ele é, eu acho que existe sim uma grande parcela e essa porcentagem vai aumentar, porque o número de CPF na bolsa está aumentando, então, e claro, quem acaba, quem gosta de criticar esse estilo operacional que é o Day Trade, vai aproveitar esse aumento, mas não vai ver o lado bom de tanto de pessoas que ingressam na bolsa e que tem sucesso com o Day Trade, isso tem, então, é natural que você tenha uma parcela dessas pessoas que estão chegando para fazer Day Trade terem sucesso por falta de gerenciamento de risco, mas não por falta de que não está tendo um bom setup, de que não está tendo um bom Trade System, uma boa formação operacional. Sim, eu acho que também é uma grande questão, que muita gente acaba chegando na bolsa querendo operar Day Trade justamente com aquela ilusão de que vai ficar rico da noite para o dia, e essa ansiedade por operar sem o devido conhecimento, sem até ter esse tripé que é o emocional, gerenciamento de risco e estratégia, sem conhecer o mercado, a gente falou tanta coisa aqui, muita gente que está operando, muitas vezes, até na sala algo já aconteceu de chegar alguém na sala, depois de algum evento importante, falar, nossa, o que aconteceu com o índice? Ou com o dólar? E não sabe o que está acontecendo, isso não poderia ocorrer, se você está operando um ativo, você tem que entender o que impacta o preço daquele ativo, né? Exato, e assim, o que você falou é curioso, Bruninha, porque eles têm essa visão mesmo, que vai ficar rico de um dia para o outro, só que quando me perguntam, né, quando que eu comecei a ter consistência no trade, e eu falo que eu demorei oito anos, o cara fica depressivo, eu falo assim, mas foi, e assim, eu conheço vários que hoje tem aí emprego muito bem colocado em vários fundos, e que também teve um um horizonte de tempo não muito diferente do meu, cinco, seis anos. Ah, então, é questão de perfil também, né, de investidor, né, porque a gente falou bastante aqui de tipo de trader, né, igual você falou, trader institucional de banco, mas também tem outros traders no mundo inteiro, tem traders de forex lá nos Estados Unidos, traders de criptomoedas agora bastante, então tem vários fatores, todos eles envolvem essa questão de gerenciamento de risco, né, tudo, enfim, mas também tem a tecnologia também por trás, igual o Alex falou também do algoritmo lá no começo, né, hoje já tem estudos, né, Bruna, pro algoritmo no mobile, pra você operar no mobile, ainda não tem aqui na Bolsa Brasileira, né, um setup, um aplicativo muito forte, ainda que que faça o trader largar o computador, ainda a grande maioria opera pelo computador, mas você acha que o futuro vai ser esse mesmo, assim, do cara ter um algoritmo na mão ali, ele escolheu um ativo, ele ter todo esse conhecimento de gerenciamento de risco que não vai ter, porque o mercado é um passando pro outro, ele vai ter que ter esse gerenciamento de risco, mas o futuro vai ser mais assim, tipo mobile, como é que você vê de fato isso, porque, enfim, você já falou que vai existir, como é que você acha que você vai dizer isso? Eu acho, e não vejo com um peso negativo pra quem hoje faz day trade, eu não vejo com esse tom mais negativo, agora, o que eu posso falar, é que uma pessoa que não tem ideia de como um algoritmo funciona, o que é usado, por exemplo, pra fazer, pra gente falar impultar, pra você colocar os dados num algoritmo quantitativo, e aí quando a gente fala quantitativo, de novo, a gente tá falando de estatística, então se você não tem um domínio sobre estatística, você não vai entender o que tá acontecendo, você entendeu? Então, assim, eu quando... Os algoritmos estão aí só alguns milhares de anos, né? É, e assim... E o interessante, que é aquilo que eu falei, o que é valioso pra um algoritmo é o banco de dados, então quanto mais a gente for passar, agora, quanto mais tempo a gente passar, mais banco de dados a gente vai criando, melhor esses algoritmos vão ficar, por quê? Porque o banco de dados, a estatística melhora, então se você não tem um bom conhecimento de estatística, e eu, assim, acho que é muito importante, aconselho, quem não tem conhecimento de uma estatística básica, tem até cursos no YouTube gratuitos sobre estatística, eu acho que tem que ter essa noção, tá? Tem que conhecer, principalmente porque um algoritmo hoje, ele é movido à base de estatística e volatilidade, e aí quando a gente fala, por exemplo, de estatística, a gente vai entrar em variância, média variância, e tudo isso tem vídeo no YouTube, tem que ter esse conhecimento. Exatamente. Bruna, é o que mais se fala, é o que mais a gente fala aqui, né? Tem que ter conhecimento para começar a operar, para começar a colocar o seu dinheiro ali no mercado, né? Isso aí a gente já fala, você também fala bastante na sala ao vivo. Não, de fato, Angelo, acredito que, até uma coisa que a gente costuma falar bastante até na sala ao vivo, né? acompanhando realmente o mercado já há algum tempo, é que para quem está começando, é realmente importante encarar o day trade como um segundo passo, né? Algo como se fosse até uma profissão mesmo, porque você vai ter que estudar, demanda ainda mais conhecimento de quem, por exemplo, só quer acumular patrimônio ali com ações, com investimentos, né? Pode fazer isso sem tanto conhecimento como o trader, né? O day trade, eu realmente vejo que é algo que quem está fazendo day trade tem que ter esse tempo de estudo, de maturação, de estratégia para realmente conseguir até obter algum sucesso no mercado e fazer parte dessa minoria que ganha no day trade, né? E assim, até muita gente acaba desistindo logo justamente porque começa sem montar esse tripé, né? Que é ter uma estratégia, conhecer a plataforma, conhecer o mercado que está operando, preparar o seu emocional para isso, porque estar lidando ali com o seu dinheiro, mexendo nas operações não é algo fácil, né? E eu ainda reforço tudo isso que você falou com a seguinte colocação, eu falo que quem não é disciplinado com a sua vida no dia a dia, tanto com seus compromissos, com sua situação financeira, dificilmente ela vai ser uma pessoa que vai dar certo no day trade, porque o day trade exige que você seja uma pessoa disciplinada, uma pessoa que está buscando toda hora conhecer o seu ativo, porque esse ativo muda, quando a gente fala, por exemplo, do ativo que eu mais opero que é o dólar, é um ativo que ele muda a qualquer momento em cima da projeção futura das expectativas. Então, se as expectativas mudam de hoje para amanhã e o seu operacional ele não é flexível, você vai de novo sofrer por uma fase ali de transição onde você vai ter alguns dias provavelmente de perdas. Então, é importante que você seja uma pessoa disciplinada. E até nós estávamos conversando ontem, né Alex, sobre quem estava operando o dólar com uma taxa de juros a 2% e agora com uma taxa de 7%, já muda o operacional. Ele já pode se preparar para aumentar ainda mais os juros. Dois dígitos. Exatamente. Ano que vem. Olha, vou pedir mais assim, na sua opinião, qual que você acha que é o objetivo do day trader, do investidor? O que você acha do objetivo dele? Essa pergunta é boa, porque eu recebo muito comentário. Aí define o que o cara quer. O objetivo não é esse, de repente. É ficar rico. É ficar rico. É ganhar dinheiro, mas o quanto? Mas você sabe que tem algumas pessoas que conseguem realmente se destacar no day trade. Sim. E para ele agora, ele almeja o quê? Ele almeja um passo institucional. E foi bom você perguntar isso. E aí o que acontece? Começa de novo você receber perguntas, fala Alex, eu vou muito bem no day trade, eu sou uma pessoa realizada e eu acho que eu me daria bem num fundo. porque as pessoas têm, e eu falo isso porque eu também tinha, as pessoas têm a falsa sensação de que se você vai bem no day trade, e quando você vai para um fundo, eles vão te dar materiais sofisticados para você melhorar a sua performance. Isso não existe. Eu sinto te informar, você que está nos escutando, mas isso não existe. Eu vou falar por mim. no meu primeiro dia de institucional, a minha expectativa era a seguinte, agora eu vou sentar aqui, vai vir uma pessoa e falar assim, olha, estou te entregando esse material, vai melhorar a sua performance, você vai fazer isso, aquilo e tudo mais. Em direcionamento. E nós vamos crescer juntos. Quase um coach aí. Quase um, é. E aí, para minha surpresa, eu estou lá sentado, o gestor passa por mim, não fala nada, passa de novo, não fala nada, passa o diretor de risco não fala nada, e eu falei, gente, mas que hora que eles vão vir falar comigo, né? Que hora que eles vão falar, Alex, compra, vende, faz, né? E aí, até que eu cheguei para o gestor e falei, olha, eu já estou aqui já faz algumas horas, né? E ninguém veio falar comigo, né? Eu queria saber. Ele falou, não, pode operar, pode começar a operar. Eu falei, tá, mas você quer que eu faça o quê, né? Esperando que ele falasse, ó, trabalha na compra, trabalha na venda. Ele falou, não, pode fazer o que você quiser. E aí, bateu... Só no quebra o fundo. Bateu aquela surpresa, eu falei assim, mas como assim? Eu falei assim, não, a gente já conversou, eu sei que você sabe operar. O importante aqui é você fazer dinheiro. Como você vai fazer, para mim, é indiferente. Né? Se você, sei lá, você joga búzios para ver aí, para fazer as suas operações, quiser trazer, pode jogar. se você tem alguma, né, algum mantra, aí você tem essa linha ali, ó, você pode ir lá cantar, fazer... Tranquilo, né, Bruninha? Tem uma coisa, é você operar o seu dinheiro, o dinheiro dos pais, o dinheiro do sei o quê, uma coisa é você vender curso, operar o simulador, outra coisa é você operar um fundo, né? E aí... Imagina. Dinheiro do fundo. E aí, o que acontece? Eu fiquei assim, falei, poxa, mas então não é nada diferente do que eu já fazia? Não é. Sinto te informar, mas não é. A única diferença é que o dinheiro não é seu, né? A única diferença é... E outra coisa, que as pessoas também não sabem, a única diferença é que você tem a partir de agora, você tem uma régua que se chama benchmark e que você vai ter que entregar alguma coisa superior àquilo, porque se você não entregar alguma coisa superior àquilo, você está na rua. Você está na rua. Então, quando você trabalha... No caso, tem que superar o Ibovespa, ou um CDI, alguma referência você vai ter. Ah, está tranquilo, né? Agora os juros... E o gestor vai falar para você, olha, e dependendo de como vai a sua performance, né? Então, se você tem, sei lá, que entregar 10x acima do seu benchmark e você entrega 20x, automaticamente o tamanho que você vai poder se expor ao mercado, ele vai mudar. O gestor vai falar, opa, esse menino é bom. Então, dá para eu dar um zero a mais na posição dele, no lotezinho dele ali. Aumentar a meta dele. Você entendeu? E o outro ponto curioso é que tinha muita galera nova, né? Você chega lá para trabalhar, você tem muita galera de 20, 21 anos, 22 anos. E esse cara, ele é extremamente disciplinado e extremamente responsável perante o gestor. Essa é uma diferença também. Então, o que acontece? O gestor fala para esse trader, olha, você não pode perder mais do que 10 mil reais. Esse cara, ele não vai perder mais do que 10 mil reais. Porque ele sabe que se ele perder, ele está na rua. Sim. Né? Já o trader, né? Que está em casa, ele fala assim, eu não posso perder mais de mil reais. E ele é aquele cara que perde 10 mil reais. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tinha um aluno que eu falei para ele, passei toda essa ideia do benchmark. Falei, olha, se você tivesse num fundo, você ia trabalhar assim. Então, eu peguei, ele tinha 10 mil reais. Falei, olha, a gente tem uma Selic de 2%. Então, se você fizer 10% no ano, você está fazendo 500% do CDI. Provavelmente, não tem gestor hoje fazendo 500% do CDI. Então, você vai estar indo muito bem se você fizer isso. E aí, esse aluno tinha 10 mil reais na corretora e no primeiro dia ele fez 500 reais. 5%. Né? Em um dia. Ficou extremamente feliz. Mas, o que aconteceu? Ele devolveu os 500 reais. Voltou para o zero a zero. Não satisfeito, ele foi tentar buscar os 500 reais e perdeu 200 reais. Aí, o que aconteceu? Ficou pé da vida. Falou, é inadmissível. Eu estava ganhando 500, devolvi os 500 e agora estou perdendo 200. Nem a pau, Juvenal. Falou, isso não vai acontecer comigo. E aí, o que aconteceu? Vou tentar recuperar. Ele colocou em risco os 9.800 reais para consertar 200 reais. E qual que é o final da história? Perdeu os 9.800 reais. Perdeu tudo. Então, você percebe que as pessoas acabam indo para um racional que se estivesse diante de um profissional, elas nunca fariam uma coisa dessas. Então, por que você faz com você mesmo? Verdade. Você não se dá o respeito a você? Você não se dá o respeito ao cara que está lá no espelho? Tá. E esse é o famoso gerenciamento de risco, né? Exato. Que a gente tanto falou aqui, né? Você tem um limite de perda para não realmente não querer se vingar do mercado depois e colocar em risco tudo o que você tinha por esse sentimento realmente de arrogância, até de ganância, né? Por querer recuperar essa ânsia por recuperar. Então, esse é um erro que muitos traders acabam cometendo. E aí, vão entrar realmente naquela estatística de que mais de 90%, 80% quebra. Porque esse aluno quebrou, né? Tudo que ele tinha colocado ali, ele perdeu. Então, Alex, a gente pode colocar, então, o objetivo dele é performar acima de um benchmark, assim. Deveria ser. Deveria ser. Mas eu acho que antes dele pensar num benchmark, ele tem que pensar numa evolução individual. Eu acho que o simples fato de uma pessoa que, de repente, vem um mês do simulador, operando no simulador, o simples fato dele fazer uma operação na conta real e se satisfazer com aquilo já é uma evolução individual. Então, você percebe que todo dia você vai ter um benchmark seu. Enquanto você não falar olha, hoje eu posso falar que eu sou um trader... Tanto de ganho, tanto de perda também. Então, enquanto essa pessoa não tiver uma situação onde ela chega e fala assim hoje eu sou um profissional, o benchmark que ela vai ter que usar todo dia é ela mesmo. É ela com ela mesma. Então, ela vai ter que se superar a cada dia. e não é se superar para o lado do bem porque pode parecer até ridículo o que eu vou falar mas quando você faz o certo a evolução para o lado do bem ela vem quando você faz o certo. Quando você começa a abdicar de fazer o que é o correto a evolução para o lado ruim do trade ele começa a ser maior. E aí o risco retorno começa a ficar ruim na sua evolução porque você começa agora a se preocupar muito mais em buscar por exemplo de repente um prejuízo do que focar naquela sua evolução que você estava tendo a cada dia como um profissional e até se autodenominar que você é uma pessoa que vive do mercado. Esse é o grande fato. Quando uma pessoa fala que o day trade exige muito de psicológico é isso. Porque as pessoas às vezes acabam por uma pisada de bola e não é nenhuma condenação aqui você pisar na bola eu pisei na bola terrivelmente um dia perdi mais do que eu podia perder e isso acontece com qualquer um. Mas se você agora passa a viver em cima desse seu erro profissional e começa a dar muito mais foco nesse seu erro profissional e não pensar na evolução que você estava tendo antes desse erro você agora vai começar a ser uma pessoa que vai estar dando um foco na situação errada. Porque na estatística você pode ser que se você teve um dia ruim mas você tem alguns dias mais dias bons na estatística no longo prazo você vai ser rentável você vai ser positivo. Esse é o pensamento tem que ser o mindset aí, certo? É o mindset. E às vezes é tão simples só que as pessoas por ter essa visão de que é simples falam não, não pode ser só isso. Mas o caminho não é linear o caminho não é certinho o caminho é cheio de altos e baixos quem vai para a bolsa é exatamente isso tem que ter na cabeça não é linear É o famoso caminho das pedras Exatamente Não sei se a pessoa começa direto no day trade geralmente imagina que começa comprando uma ação aí ela já vê que o 8 a 1 está o mesmo fundo O que você falou é importante começar com a ação eu acho muito melhor hoje começar com a ação do que começar com por exemplo com derivativos o poder de alavancagem em derivativos é muito maior E outra ter um capital alocado também fora do day trade não colocar tudo que você tem no day trade ter um portfólio de investimentos diversificados não vai colocar todo o seu patrimônio num estilo operacional que você ainda não conhece mesmo se conhece eu acredito que é importante você ter uma exposição controlada do quanto que você vai arriscar no day trade Exato e eu acho que a vantagem de repente às vezes você começar por ação é que você pelo menos vai se familiarizar em estudar aquilo que você vai operar então se você vai por exemplo operar uma Petrobras da vida você vai lá tentar saber um pouquinho do que ela faz para quem ela vende o que impacta o seu balanço o seu resultado quando você começa a despertar isso em você e você por exemplo vai migrar para um derivativo para um dólar a sua a sua busca por conhecimento já vai estar muito mais apurada você já vai ter consciência que você precisa conhecer o ativo principalmente do que move o ativo que você está operando tanto e aí eu falo tanto de macroeconomia como micro eu acho que tem algumas ações que sofrem muito mais o impacto da microeconomia quando a gente fala por exemplo de oferta e demanda ou mesmo uma condição de preço do que efetivamente o macro só que o macro no meu entendimento é muito difícil para você chegar numa situação que nem o Nicolas Borsoi que vai e consegue analisar ou mesmo um pepa que consegue analisar de forma clara a macroeconomia vai chão não é uma coisa que você vai aprender num curso de final de semana até porque a minha própria leitura macro ela se aprimora quando você sente e discute o cenário macro e o cenário macro é isso você discutir e para quem opera a derivativa por incrível que pareça é muito mais fácil você ganhar dinheiro no erro do outro do que você tentar estar certo o que eu quero dizer quando você tem um macro muito claro que está te falando que o dólar vai subir e você chega para operar aquele dia e o dólar não sobe automaticamente é aquilo que eu falei olha como a figura institucional quantos institucionais tiveram reuniões com economistas com gestores e olharam a mesma coisa e o dólar não está indo então de repente você tem alguma coisa que não está na tela que não está fazendo aquele ativo se deslocar e automaticamente quando eu falo isso é justamente por conta disso são players que tem uma demanda muito grande de lote então se não for a volta vai ser mais rápido e a volta vai machucar muito mais pessoas que fizeram essa leitura macro então o macro tem isso para você operar o macro você tem que além de saber o macro você tem que saber que às vezes você vai ganhar dinheiro com o erro do outro diferente por exemplo da micro a micro cara se ela impacta determinada ação e ela está lá fazendo o efeito dela na ação cara é só você agora simular o seu payoff quanto você está disposto a perder para quanto você está disposto a ganhar e embarcar então não tem muito só que é aquilo que eu falei não é uma coisa fácil de se entender demanda tempo enquanto que você olhar um balanço né às vezes para você iniciar a sua trajetória no day trade pode ser mais fácil sim Alex o que você acha aqui vamos fazer uma analogia qual que você acha que é uma profissão parecida com day trade um empreendedor por exemplo ele precisa aprender também de fato o negócio falou do advogado o que você acha piloto de moto gp piloto de moto gp é legal é isso que eu ia falar eu não tenho um dia não tenho um dia para quem conhece eu moro perto ali na na Vila Leopoldina Lapa ali e tem uma uma curva chama na rua Serro Corá sim e é uma curva acentuada subindo ou descendo subindo e eu passo por lá todo dia todo dia todo dia e não tem um dia que eu não passo por ali e falo se eu não tivesse por exemplo um gerenciamento de risco eu ia reto aqui nessa curva eu ia meter a moto lá na na parede então assim é eu acho que o que mais me traz próximo do day trade é andar de moto porque a situação de perigo é constante é constante é um cara que não dá seta é e assim o cara o pedestre que atravessa ali correndo na sua frente e já aconteceu uma vez tá de uma pessoa não dar seta eu ficar muito bravo e querer brigar com essa pessoa e eu quase bati na moto da frente ou é emocional então quer dizer eu já comecei agora a me dar a condição de se caso isso acontecer eu não posso mais nem ficar nervoso porque se eu ficar nervoso eu posso bater ou no carro do lado ou na moto da frente então assim o que mais me traz próximo e eu sou um cara que eu só ando de moto eu já há alguns anos e quem mora em São Paulo sabe que a locomoção com moto hoje quem sabe e é necessário eu por exemplo eu saio de casa às 20 para as 8 para estar aqui às 8 coisa que de carro eu não conseguiria então acho que a moto é o que me traz mais próximo da disciplina e do gerenciamento de risco porque eu sei que na moto se eu falhar uma vez no gerenciamento de risco vai machucar e pode custar um bom machucado e falar nisso o day trade é que está começando então a gente está falando que segundo o Alex e a Bruninha o day trade tem vida longa no mercado ele pode ser uma segunda profissão dele igual você falou o cara não sai para almoçar ele fica operando na hora do almoço mas dá para ser uma segunda profissão dele ou não? eu acho que dá mas ele não vai poder fugir do estudo não tem jeito a parte do estudo é inegociável segundo a profissão eu digo assim lógico ele vai ter que estudar mas ele consegue operar por pouco tempo eu acho que sim depende da profissão número um dele também quanto de tempo ele vai ter para disponibilizar para poder fazer as operações ao longo do dia o gancho que eu posso pegar nisso que você falou é o seguinte eu tenho pessoas que quando trabalhavam iam bem no day trade e quando se julgaram capazes de viver de day trade e largaram o emprego não tiveram mais a mesma performance e isso por quê? porque a partir de agora você já começa um mês com um saldo negativo porque você tem o seu custo de vida tem que pagar as contas e muitas vezes essa pessoa trabalhando o custo de vida dela estava pago então assim o seu emocional você acha aí? ah, total total tanto é que quando eu operava para terceiros o meu desempenho era muito maior eu posso falar que eu posso eu posso ir a risco falar que eu praticamente não pensava no 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 risco praticamente não pensava eu tinha ali já determinado o quanto que eu podia perder e assim não me afetava o risco a expressão que eu queria usar era isso o risco não me afetava porque eu cumpri exatamente o que eu estava disposto a perder e tinha o gestor então assim eu devia uma satisfação então quando eu sabia que eu podia perder dentro do VAR que é o que a gente fala de Verity Risk e o gestor te ensina o VAR ele vai te falar olha você perder até aqui você não vai tomar esporro nenhum se você perder daqui para frente você vai receber uma cruzinha lá no caderninho preto Alex mas o que faz o sucesso do day trade além da ambição que tem que as pessoas acham que vão ganhar muito dinheiro também mas é que ela é uma é uma operação democrática né Bruna por muitos anos aí você achava que o mercado financeiro era coisa de rico né estou falando de 30 anos atrás 20 anos atrás mas até hoje até hoje também um pouquinho mas o o day trade ele é bem democrático né Alex você acha ou não olha ele é democrático né você pode começar com um pouco na nova futura você tem plataforma grátis e simulador gratuito né Bruninha então você já começa aí com uma baita estrutura para você operar mas é é democrático né Alex é mas eu acho que assim é antes da pessoa julgar o day trade como democrático ela precisa saber se ela é apta ao day trade sim isso é é um ponto importante é para todos mas não é para qualquer um é isso porque a gente gosta a gente gosta muito de falar sobre capacidade e disposição sim muitas vezes no day trade a pessoa ela tem a capacidade mas ela não tem a disposição né e o que que eu quero dizer ela tem a capacidade de assumir risco ela tem aquela ela aceita ela nasceu para assumir risco só que ela não tem a disposição financeira e muitas vezes ela tem a disposição mas não tem a capacidade ela não tem o fator psicológico a favor e é uma pessoa que ela não é que ela não teria sucesso por exemplo no mercado financeiro mas ela iria muito melhor por exemplo no swing trade então eu acho que assim antes da gente falar se a pessoa pode ter sucesso no day trade ela saber se realmente é aquilo que ela quer para a vida dela ela nasceu para o day trade porque existe ali o fator psicológico e claro isso é da pessoa você pode até mudar o seu fator psicológico mas além de você gastar a força necessária para aprender sobre o day trade você também vai ter que gastar energia para aprimorar o seu psicológico e isso vai ter que ser como profissional então assim essa pessoa está disposta a viver a sua vida entre por exemplo uma análise com um psicólogo e um mentor para day trade se ela tem essa disposição eu falo vai em frente vai em frente porque é esse o caminho agora se ela fala que não que ela não quer gastar tanto tempo tanto do lado psicológico mas quer sim ter a disposição e gastar energia por exemplo no estudo do mercado financeiro de repente ela pode testar um swing trade seria como andar de moto mesmo nem todos tem essa nem todos tem aquela disposição para a speed para aquela moto mais rápida e para quem anda de moto aqui em São Paulo sabe que chove para caramba então tem muita chuva e já não é um dia tão agradável a chuva seria um dia de perda no day trade talvez é isso aí pessoal muito obrigado Alex foi muito bom o bate papo se alguém tiver alguma dúvida deixa aí seus comentários não é Bruna isso aí mandem aqui nos comentários dúvidas sugestões não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e também se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo da Nova Futura lembrando que o Alex também está nos gestores em ação falando com alguns gestores de fundo se quiser tiver alguma pergunta você pode deixar aqui também que a gente passa para ele a Bruninha está todo dia na sala ao vivo falando justamente isso aí né Bruninha de swing trade também né swing trade e sim e o Alex está comigo não no mesmo horário mas na mesma transmissão do call de abertura todos os dias todos os dias aqui no nosso youtube também ao vivo justamente para trazer essa visão macro né temos aqui o nosso economista o Nicolas Borsoi o Pepa que é a gestora que também dá a nossa assa o tio Matheus que também é analista do CNPI então toda a nossa equipe o time grande todo o nosso time para ajudar também o investidor o trader a ter um pouco mais de informação sobre o mercado sobre o dia a dia e das operações é isso aí qual que é o seu Instagram Alex Alex Martins CNPI e o Twitter também eu sou mais ativo no Twitter coloco bastante coisa de mercado inclusive compartilho coisas da nossa área econômica então segue lá segue lá o Alex manda piadinha para ele manda meme para ele que ele gosta muito ele compartilha depois com a gente certo Bruninha obrigado pessoal ao vivo ao vivo não todas as quintas-feiras o nosso podcast vai lá no YouTube e no Spotify segue a gente lá valeu pessoal obrigado valeu valeu pessoal o bicho tá rouco parece um eu olha ela tomou uma água e cascou para